Tiago, como é que eu monto um processo de vendas? Como é que eu tiro a minha empresa de cada vendedor fazendo do seu jeito e passo a ter mais produtividade e melhor conversão? Se você também quer ter isso no teu negócio, esse vídeo é pra você. Cara, o que é processo de vendas? O processo nada mais é do que a gente criar uma regra pro jogo, ou seja, criar uma estrutura linear onde todo mundo tem que andar em cima dessa linha pra fazer com que a coisa aconteça. Um processo de vendas nada mais é do que o passo a passo que o teu vendedor tem que seguir pra ganhar uma venda. Qual é a melhor prática que acontece dentro da tua empresa? Qual é a melhor forma de abordar o cliente? Qual é a melhor forma de entender a necessidade? Qual é a melhor forma de fechar um negócio com o cliente? Então o processo indica as regras e a melhor maneira pro teu vendedor executar. O que você tem que pensar? Vendas é um esporte complexo. Se cada pessoa trabalha de uma maneira diferente, a chance de você ter resultado é muito baixa. Se teu vendedor não sabe o que ele precisa fazer na primeira etapa, como é que ele aborda, que tipo de pergunta ele faz, cara, ele vai ser ineficiente. E se hoje o teu gerente de vendas gasta muito tempo em planilha, em CRM e não tá treinando e desenvolvendo o teu time e ajudando o teu time a ser mais eficiente, você tem um problema muito grande dentro do teu departamento de vendas. Tiago, como é que eu mudo isso em definitivo? Número um, cara, foca no teu cliente. O teu processo de vendas, na verdade, ele é um processo que ajuda o teu cliente a tomar a melhor decisão. Pensa só, a gente odeia ser ludibriado, a gente odeia ser manipulado, a gente odeia ser convencido, mas a gente ama comprar. Se você ajudar o teu cliente a tomar a melhor decisão, você criou o melhor processo de vendas. Por que que o teu cliente entrou na tua empresa? Por que que o teu cliente te procurou? Qual que é a necessidade dele? O que que tá acontecendo dentro do negócio do teu cliente? Qual é a solução que ele busca? Você tem que criar estrutura e pergunta que ajuda o teu cliente a tomar a melhor decisão e a ter mais resultado. Isso precisa ser o teu processo de vendas. E pra você conseguir fazer isso, existem algumas coisas muito pontuais que você tem que fazer. Primeiro de tudo, entender quem é teu cliente. Estudar. A gente chama isso de definir o perfil de cliente ideal. Estuda. De todo mundo que você já atendeu, aonde que você entregou mais resultado? Onde que você conseguiu ajudar mais empresas? Define quem é esse cliente e mapeia o que a gente chama de jornada de compra. O que que ele busca de informação? O que que ele compara entre os fornecedores? E como que ele toma a decisão? Você tem que ter essas respostas pra ter um bom processo de vendas. Entendi isso, agora organiza isso em etapas. Usa diferentes etapas pra ajudar o teu vendedor a entender o que ele tem que fazer. Eu costumo, normalmente, trabalhar com uma primeira etapa de conexão, onde eu falo a primeira vez e qualifico. Eu costumo ter uma etapa de diagnóstico, onde eu entendo o problema, necessidade, orçamento, quem é que toma a decisão. Eu tenho uma etapa de apresentar a solução, onde eu mostro como eu ajudo ele a resolver aquele problema. E tenho uma etapa de fechamento em negociação, onde eu fecho as últimas portas e vou negociar e fazer com que o contrato se torne, que o prospect se torne um contrato. Então, crie essas etapas. Uma etapa muito importante dentro desse processo é a tua etapa de prospecção, onde você vai seguir uma série de atividades pra conseguir falar com um decisor com uma oportunidade qualificada. A gente tem um Kanban Prospect pra te ajudar a fazer isso. Vai ter um link aqui embaixo do curso do Kanban Prospect. Faz ele lá, template gratuito. Te ensina a montar o processo de prospecção do zero. Uma segunda etapa muito importante é a qualificação dos leads. Onde você faz perguntas relevantes pra entender se aquele cara tem perfil pra te comprar e se ele tá no momento de compra. No Kanban você vai ver lá os critérios de qualificação e os leads flex que também vão te ajudar a qualificar essas oportunidades. E por último, o fechamento. Muita gente fica falando, cara, qual que é o melhor hack pra fechamento, técnica de fechamento? Cara, isso não existe. O fechamento é consequência das demais atividades. Se você atendeu bem o teu prospect, se você foi atencioso com ele, se você entendeu necessidade, se você criou valor, se você criou autoridade, vai ser uma questão dele ter orçamento e da tua solução atender a necessidade dele. Esse é o fechamento. Agora, sempre trabalha com propostas, colocando um prazo, cria uma oportunidade. Não é que você vai usar a escassez de qualquer maneira, mas, cara, se você fechar mais rápido, eu tenho um custo de aquisição menor. Então, com isso, eu quero compartilhar isso contigo. Então, eu vou te dar aqui, cara, 2%, 3%, ou vou te dar um bônus. Você compra o plano A e leva o plano B, ou você leva um curso D ou gratuito. Pense em como você cria uma oportunidade pra encurtar o fechamento. O ser humano, ele sempre toma a decisão por dor ou por prazer. E a gente lida muito mal com a perda. Então, se você mostrar que tem uma data limite pra ele tomar a decisão e que depois disso ele perde, você tende a puxar o teu fechamento mais pra perto. Uma ferramenta que a gente usa pra montar o teu processo de vendas inteiro é o Seus Model Canvas. Você vai ver vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo um curso gravado que eu já fiz no passado, mostrando como você monta o teu processo de vendas de maneira colaborativa e envolvendo o teu time dentro desse processo. Clique aqui embaixo e faz o teu curso Outra Dica. Me acompanha pelo Instagram. Eu tenho compartilhado muito conteúdo sobre como alavancar resultado e como vender mais usando estratégias simples como um bom processo de vendas. É isso aí. E vamos pra cima. E vamos pra cima.